Você falando, me lembra muito o livro do Harari, né? O Homo Deus, que eu particularmente lembro do Fabi Saad, é o meu preferido dele. E ele falava muito sobre o quanto essas novas profissões, né? O quanto a inteligência artificial pode causar um efeito brutal na economia. Como é que você enxerga isso? Você acha que essas pessoas vão perder o trabalho delas? Porque vai chegar um momento, de como eu enxergo, que não faz sentido você contratar um humano. Se você tem uma máquina que faz numa velocidade absurda, numa precisão inigualável e com custo absurdamente mais baixo. Eu acho que é assustador, assim. Antes eu era um pouco mais otimista. Mas, por exemplo, essa versão 4 do ChatGPT entrou na OAB, passou na OAB. A outra ficou mal na OAB. Essa passou. Então, é muita evolução, é muito rápido. Acho que novas profissões vão surgir. Não acho que a gente pode pensar num apocalipse do trabalho. Mas, que as funções básicas. E, assim, básico pra nós, por exemplo, quantos programadores estavam faltando no Brasil? Milhares. Muitos. É, agora esse negócio aí programa sozinho. Repõe. Se ele programa sozinho, a gente não precisa mais ficar tão preocupado com a formação de programadores. Então, isso me assusta um pouco. Porque as profissões que a gente achava que não iam acabar, elas também começam a ficar findadas, sabe? Mas, as conexões humanas, o relacionamento, esse lado de fazer negócio, de ver como a gente pode ajudar. Eu acho que isso não tem inteligência artificial que vá fazer. Então, mas eu fico preocupada com os trabalhos de base, sim. Acho que a parte de machine learning, a parte de robótica, e juntar ela com inteligência artificial, são realmente um... Assim, é uma transformação que a gente nunca viveu. O que mais me preocupa é a janela de oportunidade. Sim. Porque eu imagino que vai ter um tempo, um determinado tempo onde você vai ter... Pra se adaptar, né? Exato. Porque daí... Ele falou que a gente vai transformar a vida na tecnologia agora em sete anos, mais do que a gente transformou a vida inteira até hoje. Isso eu acredito. Eu acho menos do que sete anos. Sete é menos. Eu acho que entre o chat GPT, entre a versão anterior e a quatro, que foi meses, assim, já tem uma transformação tão absurda que isso me assusta um pouco. Você pode considerar uma crise nos próximos sete anos? É, eu prefiro olhar... Creio que dá bolsa de 29. Prefiro olhar como um desafio e uma oportunidade pra quem talvez esteja buscando algo novo ou pra quem tá cansado de fazer um trabalho operacional. É positiva. É, é positiva, né? É positiva e otimista. Eu sou sempre positiva.